Literatura de Cordel e imagens do sertão. Aqui João Carlos Espíndola com mais uma gravação de romance de literatura de Cordel pra você. E dessa vez, meu amigo, minha amiga, nós vamos gravar aqui o romance de número 648, de um total de mil romances de literatura de Cordel. Eu agradeço a todos vocês aí pelos mais de 11 mil inscritos aqui no canal. Peço a você que você deixe o seu like, deixe o seu joinha e o seu gostei. Isso ajuda muito o nosso canal, muito mesmo. E se você ainda não é inscrito, procure aí o botão inscrever-se e deixe-nos aí a sua inscrição, porque isso também ajuda muito. Ative as notificações do YouTube, para que o YouTube possa te avisar toda vez que nós gravarmos aqui um novo romance de literatura de Cordel. Hoje, 6 de dezembro de 2021, 18 horas e 23 minutos, nós vamos ler o romance do autor proprietário, João José da Silva, a história do Batemundo. Aqui nós temos a história do Viramundo, do Arrebentamundo, da Bisneta do Viramundo, esse aqui não, é do Batemundo. É uma família, pessoal, aqui, beleza? É uma família de heróis, é isso mesmo, uma família de heróis. Esse aqui é o Batemundo. Vamos ver? Vamos lá, então. Vamos lá. A Vida de Batemundo Tornei chegar, meus ouvintes, com este drama altaneiro, é o livro número 9, do Viramundo Guerreiro, com o grande Batemundo, o rapaz do granadeiro. Cavamundo com 100 anos, deixou a casa dos pais, passou um ano e voltou, com alegria demais, porque fez coisas na vida que hoje ninguém não faz. Batemundo, vendo ele trazer tão grande vitória, pediu aos pais para também seguir na vida ilusória, porque também desejava ter o nome na história. Recompensa disse, vá e leve arma, meu filho. Batemundo disse a ela, já que não há empencilho, me arranje um granadeiro, com a ninguém me humilho. Recompensa deu a ele, um granadeiro potente, pesava 600 quilos, era forte e resistente. Batemundo disse agora, no mundo entrou um valente. E começou a viajar com uma fúria sicária, levando nas suas costas a arma extraordinária, que era o granadeiro, com munição necessária. E nessa vida selvagem, o garoto se meteu, no decorrer de dois anos, ele sozinho bateu, diversas partes do mundo, pois este era o gosto seu. Ele durante esse tempo não viu com quem se assombrar, e não achou quem quisesse deliciar camaradá, e nem também quem lhe olhasse com intenção de bregar. Talvez ninguém o fizesse, por estar vendo um menino, de fato ele era pequeno, mas tinha um gênio felino, e assim ele vagava, neste mundo sem destino. Com mais de um mês de viagem, ele chegou no reinado, o qual não continha gente, se conservava isolado. Isso fez o Batemundo tornar-se preocupado. Ele pensou, estou aqui, há um poder de mistério, pois um reino sem ninguém, demonstra um caso funéreo, e eu vou saber direito, que o caso aqui é sério. E saiu pela cidade, andando com mais cautela, entrou em diversas casas, abrindo porta e janela, e não viu uma pessoa numa só casa daquela. Agora o que ele via era espantosa riqueza, muitas pedras preciosas, ouro e símbolo de nobreza, tudo isso para ele, e aumentando a surpresa. Ele foi ao palácio ver se viu soberano, entrou e percorreu tudo, mas foi o maior engano, só encontrou o vestígio que ali houve o humano. Batemundo atrapalhado, mas queria descobrir o mistério que havia, e pôs-se ali a abolir, no que havia no reino, sem nenhum sussurro ouvir. Depois, num pobre casebre, ouviu sair um gemido, ele entrou nele e viu bem, um pobre velho caído, era o último dos viventes do reinado desvalido. Ele perguntou ao velho, o que faz aqui, meu velhinho, parece que neste reino o senhor mora sozinho, quer me dar uma informação daqui ao seu amiguinho? O velho assinou para ele, e disse, meu caro moço, não adianta eu lhe contar, daqui o grande destroço, e peço que se retire, que o molho aqui é grosso. Batemundo insistiu muito, por qualquer explicação, o velho disse, eu não posso, estou caído no chão, esperando pela hora de partir para a mansão. Mas vou fazer um esforço e lhe contar metade do que houve neste reino, e depois tenho a bondade de se retirar daqui com a maior brevidade. É o seguinte isto aqui, é o reinado pureza, mas ontem foram levados, com a maior malvadeza, todo o povo e a rainha, o rei e a nossa princesa. Daqui a 60 léguas, nos montes repugnantes, existe um grande palácio, com formas horripilantes, o lugar é conhecido a caverna dos gigantes. Ali é uma nação de uns gigantes vorazes, tem uns 4 ou 5 mil, entre moças e rapazes, e só para fazer o mal, é que eles são capazes. Nos recônditos vizinhos, não existe mais ninguém, porque eles comem tudo, e sei pois que não há quem possa batê-lo nas armas, pois quem for morre também. Eles já comeram um povo de 43 nações, deixaram os reinos sem donos, sem viventes e sem funções, por fim agora este reino foi vítima destes dragões. Aqui não ficou ninguém que não fosse carregado para a caverna dos gigantes, só eu fiquei enjeitado, porque sou cego e leproso, muito velho e aleijado. Um da minha qualidade não presta nem para morrer, até a morte tem nojo de a mim aparecer, quanto mais de um gigante me carregar para comer. Assim, meu filho, a história é essa que lhe contei, sim, que lhe não contei tudo, porque agora afraquei, é chegada a minha hora e para Deus partirei. Disse assim, expirou, nada pôde dizer mais, Batimundo sepultou, chorando e disse a que jaz, o corpo de um grande cevo, Deus o conceve na paz. Depois disso Batimundo se pôs a imaginar o que podia fazer para na vida acertar, onde moravam os gigantes, pois queria os visitar. Mas isso era impossível, o reino era isolado, não tinha quem ensinasse esse lugar desgraçado, o único que conhecia já estava sepultado. Ele deixou o reinado e sem destino rumou, parece que o espírito do velho lhe ensinou que em direção da caverna foi que ele viajou. Com dez dias de viagem, ele estava descansando, na sombra de um arvoredo, ao longe fui avistando, o formato de um castelo e gente perto passando. Pelo que o velho lhe disse, Batimundo conheceu, que era dita caverna, de contente estremeceu, exclamou os tais gigantes, vão já saber quem sou eu. Dirigiu-se para lá, com destino voraz, quando foi chegando perto, viu a caverna dos tais, pensou consigo isto é, a casa do satanás. E começou espreitando para conhecer direito, mas antes de conseguir o plano com bem efeito, viu-lhe surgir um gigante, ou assombroso sujeito. Era o gigante vigia, que dominava a montanha, quando viu ele partiu, como um cão quando se assanha. Batimundo disse cabra, eu vou lhe quebrar a façanha. Disparou o granadeiro, foi essa a primeira vez, lascou o gigante ao meio, mas pra que tal coisa fez? O tiro abalou o monte, depois surgiram mais três. Batimundo, que já tinha carregado o granadeiro e emparelhado os três, raspou o dedo ligeiro, o tiro saiu lambendo do primeiro derradeiro. Foi mesmo que a senha, uma morada de abelha, tocaram o sinal de guerra, Batimundo achou parelha, porque viu tanto o gigante, que a terra ficou vermelha. Ele apontou para o meio, onde vinha a gigantada, disparou o granadeiro, imitou uma rajada, foi tanto o gigante morto, quanto o cupim enxuvada. Mas isso foi brincadeira, só foi para começar, com dez minutos depois, Batimundo viu chegar, tanto o gigante pra luta, que só mosquito no ar. Ele tinha carregado sua arma verdadeira e apontou para a tropa, deu a descarga certeira, ele viu sobre os gigantes, foi a maior bagaceira. Ele matou os duzentos e começou o chega mais, ele carregou a arma e disparou nos rivais, foi tanto o gigante morto, que assombrou o rapaz. Batimundo entrecheirou-se e começou atirando, o granadeiro secava, ele ia o carregando e sem descansar o dedo, ele ia logo disparando. Cada tiro que ele dava, era imitando um trovão, passava quinze minutos, zoando na amplidão, e só se via gigante, rolando morto no chão. Só de sangue de gigante, começou a formar um rio, correndo para a caverna, enchendo todo o baixil, matando tudo afogado, sem ninguém ter um desvio. As famílias dos gigantes iam morrendo de eito, e os gigantes lutavam sem poder nenhum dar jeito, assim estavam pagando todo o mal que tinham feito. Eles deixaram nas famílias, na enchente dando ais, que era o sangue dos mortos, correndo de mais a mais, e foram botar um cerco para pegar o rapaz. Batimundo confiava, por estar entrecheirado, disparava o granadeiro, olhava o espatifado, mas qual que quando ele viu, foi cerco por todo lado. No rochedo onde ele estava, por trás tinha um poço fundo, de um lado de uma fortaleza, do outro um abismo imundo, e na frente a gigantada, marchando em rojão profundo. Ele sobre a gigantada, disparou o granadeiro, matou todo o batalhão, do primeiro ao derradeiro, Batimundo aí sorriu, e gritou, eu sou guerreiro. Mas qual que a munição, nessa hora se acabou, nem para carregar a arma, uma só não encontrou, e outro grupo maior de gigantes ali chegou. Tanto que o Batimundo tinha que se acabar, pulando ao poço morria, não tinha com o que brigar, vamos ver o que ele fez, para morrer ou se salvar. Batimundo viu a morte dele já se aproximando, mas quando foi se virando, viu os gigantes... Perdão pessoal, Batimundo viu a morte dele já se aproximando, quis então saltar no poço, mas quando foi se virando, viu os gigantes de vez, na sua trincheira entrando. Eu queria errado. O rapaz viu-se perdido, com furor agigantado, meteu as mãos no rochedo, e embolou apressado, por cima dos inimigos, ô escangalho danado. O tal rochedo saiu, e aos gigantes esmagando, só se vieram o alarme, e cabra se machucando, Batimundo gritou, batimundo gritou, cabras, agora estou começando. E tornou a arrancar outro, por cima deles jogou, ele saiu machucando, por onde o outro passou, não ficou um cabra vivo, tudo rochedo matou. Batimundo disse, agora vou entrar na fortaleza, e matar todos os gigantes, por mais que usem esperteza, para pagarem o que fizeram, nas famílias de nobreza. Aproximou-se da porta, da fortaleza maldita, e entrou matando tudo, com uma fúria esquisita, adiante viu uma jovem chorando sua desdita. Era uma jovem donzela, de uns 13 anos de idade, tinha os sinais de nobreza, olhar de humanidade, o rapaz disse, esta é, de outra originalidade. E perguntou-lhe donzela, aonde é sua morada, pois conheci que você, não é daqui, foi roubada, e está prisioneira, no poder da gigantada. Mas pode contar quem é, que levo para sua terra, o barbarismo daqui, hoje mesmo se encerra, vou deixar este castelo, sepultado numa serra. A donzela disse a ele, moço eu sou uma princesa, meu pai está amarrado, e minha mamãe está presa, nós somos os soberanos, do reinado da pureza. Se pretende me salvar, salve aos meus pais também, que estão neste castelo, vigiados por alguém, e se levarmos ao reino, juro de lhe fazer bem. Batimundo disse a ela, pois eu vou salvar seus pais, pode ficar sem sobroso, que mal assim ninguém faz, eles já se não morreram, desde já não morrem mais. Saiu feito um furacão, por dentro do tal castelo, encontrou o rei caído, gelado e muito amarelo, disse-lhe não tenha medo, que sou por si no duelo. Ele levou logo o rei, para onde estava a filha, o rei quando a avistou, exclamou a maravilha, disse o moço tenha calma, ainda estamos na forquilha. Voltou e trouxe a rainha, que estava quase morta, depois carregou os três, quando foi passar na porta, tinha quinhentos gigantes, gritando hoje a coisa entorta. Batimundo conheceu o caso ser verdadeiro, pois não tinha outra saída, nisso ele sentiu ligeiro, um cartucho no seu bolso, das cargas do granadeiro. Sua arma estava seca, mas ele não desprezoa, depressa com o cartucho, Batimundo carregou-a, e disse lá vai gigantes, a quadra é bastante boa. Apontou o granadeiro, nos gigantes com cubiça, de fronte a trompa apertou, o gatilho sem preguiça, foi um tiro que dá a tropa, só ficou mesmo a carniça. A rainha deu um grito, disse rei olha a desgraça, disse o rei pois eu rainha, achei foi bastante graça, e gosto de ver um homem quando se desembaraça. Batimundo disse vamos, não temos tempo a perder, não tenho mais munição, e pretendo os defender, quero tirá-los daqui, para um serviço fazer. Depressa levou os três, para um lugar reservado, e empurrou uma serra, com mata rocha e valado, por cima do tal castelo, deixou tudo soterrado. Acabou com os gigantes, não deixou nenhum sinal, trouxe o rei com a família, para o seu trono real, depois chegou no reinado, outro novo pessoal. Batimundo um dia disse, grande rei eu vou embora, já vai fazer cinco anos, que de casa eu ando fora, penso que minha família, de mim com saudade chora. A princesa estava perto, e disse com a exclamação, eis bem o que prometi, quando estava na prisão, é para quando você for, levar o meu coração. Já Batimundo era homem, o amor assim fez guerra, seu peito em chamas amou, e neis a flor dessa terra, lá ele hoje é soberano, visita os pais todo ano, aqui o livro se encerra. Literatura de Cordel, imagens do sertão.